Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Ok, chegando aí no museu da república Acompanhamento a um Bombeiro Tiros, tiros Bombeiro Roubou um caminhão De Do corpo de bombeiros e tá Louco, disparado aqui na esplanada Catedral, catedral de Brasília Ok, então O pneu do carro tá estourado Afasta, hein, afasta Caraca, meu irmão Tenso, tenso Tenso, perdeu o controle Perdeu o controle Vai tombar Vai tombar Vai tombar Vai tombar Vai tombar Que merda Tombou, tombou Tombou Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 O que é isso? O que é isso?